Que tal ampliar ainda mais o seu conhecimento e a sua experiência durante a graduação? Oportunidades não faltam e os programas de iniciação científica e tecnológica estão com inscrições abertas. Eles promovem atividades que contribuem para a formação de jovens pesquisadores. As oportunidades são para o Programa Institucional de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação Voluntária, PIVIC. E para o Programa Institucional de Iniciação Científica Voluntária, PIVIC. As propostas devem ser enviadas por professores efetivos, por meio do Sistema de Informação e Gestão de Projetos, SIGPROG, que depois irão selecionar os estudantes. Mais detalhes sobre os prazos e os critérios para a seleção, você confere em ufms.br.